O que você estava fazendo? Oi, quem é você? Sou mercador de pais. Você é o que? Mercador de pais. O que? Sobrando papai. Você tem seu papai? Mas eu não tenho dinheiro que eu preciso. Então, você me dizer que tipo de pai você tem? Ah, eu quero um pai muito legal, um pai que me dê vários presentes, um pai vivo. Esse é um gostaria legal? Eu tenho... O que é um pai de flechado? Pai de flechado? O que é um pai de flechado? Pai de flechado? Pai de flechado? Como é um pai de flechado? Papai, papai! Ô, minha filha! Papai, que pesou! Que foi! Não, não. Que pesou, papai! Ô, minha filha! Papai, eu tô com fone! Eu tô com fone? Acho que não. Isso pra você aqui mesmo. Só isso pra mim. Um sentimento. 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 Eu tô com fone. Eu acho que você vai fazer pra você aqui mesmo. Você vai passar a última coisa aqui mesmo. Um sentimento. Um sentimento. Um sentimento. Um sentimento. Um sentimento. Não sabia que tinha um tênis. Ah! Tá estragada! Tá não! Tá bom! Tá bom! Tá perdido! Tá feitido! Não, tá pobre! Tu que me quer dar um fome? Não, eu levei! Eu acabei de escovar os dentes. Estou bem nessas horas? É, estou bem também. Não, eu estou dormindo essa hora, todos dias 10, só comer agora. Posso comer atentado? Eu peço de entender, vou usar uma coisa, mas não pergunto. Aê! Aê! Gostei desse pai, mas ele não perde, ele é crentino. Se eu não escovar os meus dentes, meus dentes vão ficar igual os dentes. Eu não quero. E se eu não escovar os meus dentes, meus dentes vão ficar igual os dentes. Eu não quero. Aí as pessoas vão nem conseguir ficar perto de mim. Não, eu quero outro papai. Pai. Então o que faz? Pai? Ausente? O que é o pai ausente? O que é o pai ausente? O pai? Não, estou chegando. A empresa está longe. Estou aqui no ponto de táxi. Estou chegando onde você está. Papai, papai! Não, não, não. Não, não tem que ter comigo não. Papai! Não, não pode falar. Ei, não. Não, estou chegando. Papai! 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 O que é? Pera brincar, papai! Não, não. Não, não. Vai pegar, vai. Pera brincar. Não, vou deixar. Papai, não tenho comigo, papai. Não. Vai! Pera brincar, papai... Não tem Wrest, пожалуйста. Pera brincar. Pera brincar... Pera brincar, guia. Pera brincar, guia. Não, meu irm slunga... Oh! Pera brincar. Pera brincar, pera brincar com o pai, papai. Eu gostei desse pai. Eu quero um pai... Não, você disser que eu nem gosto. Ei! Quem gostou! Eu quero um pai. Esta é minha unwedoria! A gente vai acabar com o meu soco. Papai ditador? Aqui é o papai ditador, papai ditador. É legal que ele deixa algumas vezes o que eu quiser. Ou eu vou passar o papai ditador. Onde que eu vou passar? Papai, papai! Pô, mas tem isso? Papai? Não tem permissão. Papai? Não tem permissão, mas... Sem medo. Sentido? Permissão. O que isso faz? Descer. Não tem permissão. Pedi permissão? Ah, papai, eu só queria brincar. Quer brincar? Quero. Pode brincar? No chão. Quero brincar no chão. Quero brincar aqui. Quer dizer... Preivição... Nego... Dois... O jogo! Seu... Dois... Dois... T Eu não consigo... 4... 5... Satan... 5... 5... Eu posso me fazer previção pra caso, Eu não quero te fazer, eu não consigo fazer a transmissão assim, mas eu não sei fazer. Eu quero outro papai, eu não quero esse papai que manda fazer a transmissão, eu quero outro papai. Ai meu Deus, vai reclamar, mas será que vai reclamar? Não acredito mais esse trabalho, que graça suja, menino não arruma a casa, aqui não empurra o menino. Ó, já tem a nota quando você tiver esse ponto, cadê? Não, não pode, é possível, não é possível, 7, 7, 9, 9, 10. Eu não acredito mais, eu não acredito mais, eu não acredito mais essa casa, eu não acredito mais, eu não acredito mais, agora eu vou ter que limpar a casa do meu meio, eu não acredito mais, que aparelho, que aparelho, não fale em nosso amigo. Sai da minha presença. Sai, não me acasar. E para no choro. Eu não quero o papai reclamando. O papai que reclama de tudo. Eu não gostei, papai. Eu quero que o papai reclama. Que o papai legal. Eu só queria que o papai que me descesse atenção. Que deixasse brincar. Eu quero que o papai verdadeiro. O papai reclamou a aula. Eu não quero que o papai. Eu sou melhor. Eu sou melhor que o papai. 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 O quê? Papai, papai, o senhor voltou, papai. Estou me soltando do senhor, papai. O senhor não sabe. O senhor não sabe falar do senhor. Pai, o senhor me perdoa, pai. Por que, papai? O senhor foi muito bravo comigo. E eu falei algumas coisas do senhor. Mas faz a filha. Mas, perdão, por que, minha filha? Porque eu disse que eu falei mal do senhor. O senhor me perdoa. O senhor me perdoa o senhor. O senhor me perdoa o senhor. Se, às vezes, o papai te enxerga, o papai te altera o seu. Se, às vezes, o papai te enxerga, é porque ele quer que você seja mulher do senhor. Se o pai não te tomar banho e orar, você tem que falar do senhor. Entendeu? Por isso, o papai te ama. Entendi, papai. Eu te amo. Você é o melhor pai do senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o papai. É uma homenagem ao pai. São vocês. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E também faço o caminho pra todos nós estar aqui. Vamos mudar a palavra de Deus. então que vocês eu pedi vocês na santa palavra de Deus e na dor